Fala pessoal, tudo tranquilinho? Eu sou o professor Vinícius Veloso de Matemática e Física aqui do curso Vaga Certa e hoje eu vim trazer para vocês aqui pessoal o pré-prova de funções para URGS. Funções pessoal, que no meu ponto de vista é o conteúdo mais legal, é o meu conteúdo preferido estudado a nível de ensino médio, funções e geometrias. Se tivesse que escolher um só, seria funções. Então o que eu escolhi aqui para trabalhar com vocês pessoal? Função afim, função quadrática, exponencial, logarítmica, modular, inversa, composta, algumas propriedades e translações que aparecem seguido na URGS. Maravilha? Então vamos lá, vamos revisar tudo direitinho para a tua prova. Primeiro lugar, função afim. Lembra, reta, toda função do tipo f de x igual a ax mais b, onde a e b são reais e o a é diferente de zero. Lembra que a reta vermelha é uma reta crescente, portanto o a dela é maior do que zero e corta o eixo y acima do eixo x, portanto o b dela também é maior do que zero. Repara a reta azul. A reta azul é uma reta crescente, portanto o a é maior do que zero, só que ela corta o b aqui, ela corta o eixo y abaixo do eixo x, portanto o b dela é menor do que zero. Repara agora a reta verde. A reta verde é uma reta decrescente, portanto o a é menor do que zero, só que o ponto de corte no y é acima do eixo x, então o b é maior do que zero. Para finalizar a reta roxa, ela é decrescente, portanto o a é menor do que zero e o b é menor do que zero também, porque o ponto de corte no y é abaixo do eixo x. Lembra que toda reta vai ter domínio real e imagem real. Para finalizar o estudo da reta, porque isso a gente estuda um pouquinho mais aprofundado em geometria analítica, o coeficiente a é chamado de angular ou parâmetro angular, que é a tangente do ângulo que a reta faz no sentido anti-horário reta com... Calma aí que eu me atrapalhei na hora de falar. Tem uma reta e tu tem um ângulo, esse ângulo é o ângulo formado entre o eixo x e a reta no sentido anti-horário. Aqui tu vai ter uma angulação, a tangente deste ângulo é esse azinho, maravilha? Então pode ser coeficiente angular, pode ser parâmetro angular, declividade, taxa de variação, é muito importante também. E o b? O b é o parâmetro ou coeficiente linear. Lembra, o a é positivo, a função é crescente. O a é negativo, a função é decrescente. Se o a é igual a zero, a função é do tipo f de x igual a b. E f de x igual a b não é a função afim, é uma função constante paralela ao eixo x. O b, se é positivo, o corte é acima da origem. Se é negativo, o corte é abaixo da origem. E se é nulo, ele corta na origem. E aí a função é do tipo f de x igual a ax. E ela tem um nomezinho especial. Ela chama função linear. Tranquilinho, pessoal? Partindo agora para a função quadrática. Lembra, ax² mais bx mais c, parábola. O a é positivo, a parábola está rindo, concavidade para cima. O a é negativo, a parábola tem concavidade para baixo. Essa análise dos sinais cai seguido na URGS, pessoal. E é uma questão muito fácil que tu não pode errar. Então o a é concavidade. Repara aqui no primeiro exemplo. a é maior do que zero. Aqui o a é maior do que zero. E aqui o a é maior do que zero. Porque a concavidade é para cima. Os do lado, o a é menor do que zero. a menor do que zero. a menor do que zero. e a menor do que zero. O b, como é que eu analiso o b? O b é depois do corte no y. A tua parábola é crescente ou decrescente? Se for crescente, a reta tangente naquele ponto, então o b é positivo. Perdão. Por exemplo, aqui ó. Cortei o eixo y. Depois de cortar o y, a parábola está crescendo, né? Então nesse caso, b é maior que zero. Aqui nesse de baixo, cortou o eixo y. E depois ela está decrescendo. Então b é menor do que zero. Lembra que tu sempre lê um gráfico da esquerda para a direita. Nesse terceiro caso aqui, ó. Cortou o eixo y. Está descendo. Então nesse caso, b é menor do que zero. Tá? Nesse caso aqui, cortou o eixo y. b é menor do que zero. Nesse caso aqui, cortou o eixo y, crescendo. b é maior do que zero. E no último caso, cortei crescendo também, né? A reta tangente nesse ponto tem inclinação positiva, ó. Então b é maior do que zero. Maravilha? Então o a é só tolhar a concavidade. O b seria a reta tangente no ponto de corte com y. E o c é o ponto de corte no y. Repara, aqui tu corta abaixo do eixo x. Portanto aqui o c é negativo. Aqui tu corta acima. Então o c é positivo. Aqui tu corta acima. Então o c é positivo. Aqui tu corta abaixo do c é negativo. E aqui tu corta abaixo do c é negativo. Tranquilinho, pessoal? Lembra, óbvio, de básica. Ou soma e produto. Mas pra fazer soma e produto, lembra que o teu a tem que ser 1. O x do vértice tu calcula fazendo menos b sobre 2a. Ou média aritmética das raízes. Ou então de quaisquer dois pontos equidistantes do x do vértice. E o y do vértice tu faz menos delta sobre 4a. Ou, o que eu acho mais fácil, tu calcula a imagem do x do vértice. Lembra que o domínio são os números reais. E a imagem vai depender se o a é positivo ou negativo. O a é positivo? Bom, se o a é positivo, a imagem tá aqui, ó. A imagem... Sempre lembra o seguinte, ó. Imagem com y. Tu olha pro eixo y. Portanto, se o a é positivo, pessoal, repara que o menor valor que tu vai ter é o y do vértice. Então a tua imagem é do y do vértice até mais infinito. Só que se o a é menor do que zero, tu atinge um máximo. Se o a é maior do que zero, tu tem um mínimo. Se o a é menor do que zero, tu tem um máximo. A máxima imagem aqui é quem? O y do vértice. E depois daqui, eu só pego valores menores do que ele. Portanto, se o a é menor do que zero, a minha imagem é de menos infinito até o y do vértice. Tranquilinho? Então vambora. Lembra o discriminante b² menos 4ac, né? Quem que é esse delta? Esse delta é o b² menos 4ac. Se ele é maior do que zero, duas raízes reais e distintas. x1 diferente de x2. Se delta é igual a zero, duas raízes reais e iguais. x1 igual a x2. Se o delta é menor do que zero, tu não tem raiz real. Tu vai ter duas raízes complexas e uma vai ser o conjugado da outra. Lembra, se o delta é maior do que zero, tu corta em dois pontos o eixo x. Se ele é igual a zero, ele tangencia. Aqui, tu já viu o pré-prova de polinômios ou ainda não viu? Vai lá ver. Eu explico que quando tu corta o eixo, tu tem raízes simples. E quando tu tangencia, tu tem raízes de multiplicidade par. Como aqui há uma função quadrática de grau 2, obrigatoriamente aqui tu vai ter duas raízes nessa tangência. Mas se tu não sabe, se eu simplesmente apresento um gráfico e eu pergunto o número de raízes daqui, isso aqui é um número de raízes par. Ou duas vezes, ou quatro vezes, ou seis vezes. Como eu sei que a minha função é de grau 2, quer dizer, perdão, o meu polinômio é de grau 2, então vai ter duas raízes. Função do segundo grau é errado falar, que fique bem claro. Porque função não possui grau. O que possui grau é polinômio. Se o meu delta é menor do que zero, eu não tenho raiz real. Como x é o eixo real e eu não tenho raiz real, eu não corto o eixo x. Tranquilinho? Lembra que eu ainda posso escrever ela na forma canônica. O coeficiente a que multiplica x menos x do vértice ao quadrado mais o y do vértice. Ou também posso escrever ela na forma fatorada, porque ela é um polinômio de segundo grau. Então posso escrever como a que multiplica x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. E eu também tenho as relações de rar. A soma é menos b sobre a. E o produto é menos 1 na m, como o grau é 2 menos 1 ao quadrado, fica 1, vezes o termo independente c sobre o coeficiente dominante a. As relações de rar. Maravilha? Até daqui que tu deduz o x do vértice, né pessoal? Tu sabe que a soma das raízes é menos b sobre a e que o x do vértice é a média entre elas? Basta dividir esse valor por 2. Repara que quando tu pega menos b sobre a e divide por 2, isso fica menos b sobre 2a, que é a média entre as raízes, porque é a soma delas dividido por 2, isso é o x do vértice. É daqui que vem a fórmula do x do vértice. Maravilha? Então repara, função quadrática, inequações. Inequação é o que não é igual. Portanto, pode ser algo do tipo maior que zero, maior ou igual, menor, menor ou igual ou diferente. Aqui eu estou colocando alguns casos onde eu quero que aconteça o seguinte. Onde que a minha função é maior do que zero? Então repara o primeiro caso. O a é positivo e ela não tem raiz real. Se ela não tem raiz real, ela está toda acima do eixo x. Então o meu conjunto de solução são os reais. Qualquer valor que eu escolha para x, a imagem vai estar acima do eixo x. Portanto, vai ser positiva. Se o meu a é maior do que zero e o meu delta é igual a zero, o que implica em uma raiz dupla, aonde que ela vai ser maior do que zero? Para cá e para cá. Então nos reais, menos nesta raiz. Por quê? Porque nas raízes ela não é positiva. Neste ponto aqui, que é o ponto de tangência, a função vale zero. Mas eu quero saber onde que ela é maior do que zero, não onde ela é maior ou igual. Cuida com isso. E se o a é maior do que zero e o delta é maior do que zero, eu tenho dois cortes distintos. Ela vai ser maior do que zero acima do eixo x, ela vai ser menor do que zero abaixo do eixo x. Ou seja, aonde que ela vai ser maior neste exemplo que eu estou dando? Para valores inferiores a x1 ou superiores a x2, que é o que está aqui. Se o a é negativo e o delta é negativo, a minha função está toda abaixo do eixo x. Portanto, quando que ela é positiva? Nunca. Por isso que o conjunto solução é o vazio. Se o meu a é negativo e o meu delta é zero, também, porque ela vai ser negativa aqui, ela vai ser negativa aqui e neste ponto de tangência ela vai ser zero. Mas eu quero saber onde que ela é maior do que zero. Então, o segundo caso também seria conjunto vazio. Agora, olha o terceiro caso. Aonde ela está abaixo do eixo x, abaixo do eixo x, ela é negativa. Aonde ela está acima do eixo x, ela é positiva. Isso para um caso onde o a é menor do que zero e o delta é maior do que zero. Então, aonde que ela é maior do que zero? Entre as raízes, entre x1 e x2, que é o que está te dizendo aqui. Então, cuida com as inequações, pessoal. Inequação quadrática, geralmente, é fácil de resolver. Para finalizar a função quadrática, lembra, o a é a concavidade, positivo, concavidade para cima. Concavidade para cima tem um ponto de mínimo, que é o menor ponto dela. Se o a é negativo, concavidade para baixo, ela passa a ter um ponto de máximo. Esse ponto de máximo também vai ser o y do vértice, que é o maior ponto, a maior imagem possível da função. Se o a for nulo, aí você tem uma função do tipo bx mais c, que é uma reta. Maravilha? O b é a reta tangente. b positivo, tangente crescente. b negativo, tangente decrescente. b nulo, tangente horizontal. Por exemplo, uma função quadrada. Repara que ela não tem o b. Ou seja, depois de cortar o eixo y, a tangente é horizontal no eixo x. Portanto, o b seria nulo nesse caso. O c é o ponto de corte. c positivo cortou acima da origem, c negativo cortou abaixo. O c zero, cortou na origem. Cortou na origem, zero é uma das raízes. E as raízes, o delta positivo, duas raízes reais e diferentes. Negativo, duas raízes reais, perdão, nulo, duas raízes reais iguais. E negativo, duas raízes complexas, onde uma é o conjugado da outra. Função exponencial, pessoal. É importante você lembrar a cara dela, para uma base maior do que 1 e para uma base entre 0 e 1. Base maior do que 1, crescente. Base entre 0 e 1, decrescente. Lembra que o domínio são os números reais. E a imagem, como eu sempre digo, imagem, você olha para o eixo y. A imagem vai ser de 0 a mais infinito. Tranquilinho? O logaritmo é a função inversa da exponencial. A base maior do que 1, crescente. Base entre 0 e 1, decrescente. Agora, o domínio é de 0 a mais infinito e a imagem são os números reais. Lembra a condição de existência de um logaritmo. A base tem que ser maior do que 0 e diferente do que 1. E o logaritmando tem que ser maior do que 0. Tranquilo? Lembra, log de x na base b, que é esse y, esse y é o logaritmo. b é a base e x é chamado de logaritmando. Algumas propriedades importantes. Lembra, principalmente a do expoente. O expoente cai para frente multiplicando. Isso aqui cai o tempo todo. Log de x na base b, só que o x está elevado na k, o k passa para frente multiplicando. Logaritmando em bases iguais, o logaritmo é 1. Isso aqui é muito importante, pessoal. Log de 1 em qualquer base, em qualquer base, é sempre 0. Log de 1 em qualquer base, é sempre 0. E óbvio, lembra que o produto abre na soma, o quociente abre na subtração. É importante tu lembrar a mudança de base? É, acho legal. Não acho que vai cair porque caiu ano passado. Mas, enfim. Lembra, se tu quiser calcular o log de uma potência de 10, tu conta quantos zeros. Log de 10 na base 10 é 1, porque tem um zero. O log de 100 na base 10 é 2, porque tem dois zeros. O log de 1000 na base 10 é 3, porque 1000 tem três zeros. Isso vale para o logaritmo decimal também. 0,1. Uma casa depois da vírgula, vale menos 1. Duas casas depois da vírgula, menos 2. Três casas depois da vírgula, menos 3. Mas não pode ser, por exemplo, 0,003, por exemplo. Ah, tem três casas. Não, tem que terminar em 1. Aí é 10, porque isso aqui é a mesma coisa que 10 na menos 3. E o menos 3 desceria, ficaria menos 3 log de 10 na base 10, que é 1. E o resultado daria menos 3. Então, para potências positivas de 10 ou para potências negativas de 10. Conta o número de zeros ou conta quantas casas tu tem pós vírgula. E um detalhe legal aqui também. Se tu não quiser fazer a mudança de base, como que eu transformo o log de 3 na base 9 em log de 3? Eu poderia fazer uma mudança de base. Repara, eu quero passar esse log aqui para a base 3. Então, como é que é? Bom, eu vou ter o logaritmando, mantém, não é? Então, isso aqui vai ser log do logaritmando 3 na base que eu quero mudar, 3, dividido pelo log. Repara que a minha base B vira logaritmando do denominador. Então, isso vai ficar o log de 9 na base 3. Então, eu escolheria o log de 3 na base 3 é 1 e o log de 9 na base 3 é 2. Por quê? Qual o número que eu tenho que elevar o 3 para dar 9? 2. Então, o log de 3 na base 9 daria 1 meio. É óbvio, porque qual o número que tu tem que elevar o 9 para dar 3? Tem que tirar a raiz quadrada. Mas tirar a raiz quadrada é elevar a 1 meio. Então, tu não precisar ter feito nada disso. Mas vamos supor que tu não te ligou. Pra tu não precisar trabalhar com mudança de base, tu conhece a propriedade do expoente, né? Tu sabe que o log de a na n numa base B é n vezes o log de a na base B. E se eu te disser que tem uma regrinha para o expoente quando o expoente é na base? Olha só que legal. Eu poderia escrever isso aqui como log de 3 na base 3 ao quadrado, não é? Por quê? Porque 9 é 3 ao quadrado. E aí, qual que é a propriedade? A propriedade é a seguinte. Quando o expoente está na base, ele também vem para frente. Só que, em vez de vir multiplicando, ele vem dividindo. Então, isso aqui é 1 sobre n vezes o log de a na base B. Portanto, isso aqui seria o 2 vem para frente, só que dividindo, porque ele está no expoente da base. Então, isso seria 1 meio do log de 3 na base 3. Log de 3 na base 3 é 1, 1 vezes 1 meio, 1 meio. Mais fácil do que mudança de base, né? Então, fica atento a essa propriedade. Se tu conseguir transformar a base em uma potência do logaritmando, acabou. Lembra a função modular? Vale x se x é maior ou igual a zero e vale menos x se o x é menor do que zero. O gráfico dela é esse vzinho com vértice no zero. Maravilha! Propriedades importantes do módulo. Lembra que o módulo é sempre maior ou igual a zero. O módulo de x igual a A implica em dizer que x é A ou menos A. Módulo de x igual a módulo de y, o x é mais ou menos y. O módulo de um produto é o produto dos módulos, assim como o módulo do quociente é o quociente dos módulos. Módulo de x elevado a n é x elevado a n se n é um número natural e par, tá? E essa aqui é muito importante, pessoal. Essa daqui, essa daqui, tá? As de baixo é só incluindo o igual, então é a mesma propriedade. Mas repara, falar que o módulo de x é menor do que A implica em dizer que o x está entre menos A em A. Isso aqui é importantíssimo na hora que tu resolver uma inequação. E falar que o módulo de x é maior do que A significa que o x é menor do que o menos A ou maior do que o A. Se tu lembrar essas duas aqui pra prova, cara, não tem inequação que tu não resolva. Importantíssimo! Raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x e não x. Não cai nesse pega ratão, pelo amor de Deus. Ah, raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. Não, é 2. Quer ver? Pega o teu celular, pega a calculadora do teu computador, bota 4 e aperta o botãozinho da raiz. Vê se ele vai te trazer mais ou menos 2. Então, a raiz quadrada de um número é sempre o valor positivo. Se tu tiver uma equação, ah, x ao quadrado é igual a 4. Ah, então tu está te perguntando, quais os dois valores que elevados ao quadrado dão 4? Ah, então x vai ser mais ou menos a raiz de 4. Então, repara que esse mais ou menos, ele vem desse quadrado. Ele não vem da raiz, porque a raiz de 4 é 2. Então, o x vai ser mais ou menos 2. Mas ele não vai ser mais ou menos por conta da raiz. Ele vai ser mais ou menos por conta do quadrado. Cuidado também. Se x ao quadrado é igual a y ao quadrado, não diz que x é igual a y. Se tu marcar, se cair na prova, x ao quadrado é igual a y ao quadrado, e tu marcar a alternativa que x é igual a y, cara, eu vou aparecer do teu lado em espírito e te dar um tapa na cabeça. Se x ao quadrado é igual a y ao quadrado, o módulo de x é igual ao módulo de y. Porque, por exemplo, menos 2 ao quadrado é 4. E, no entanto, 2 ao quadrado também é 4. Mas menos 2 não é igual a 2. Então, cuidado, cara. A urgs ama, a urgs tem tesão nesse tipo de afirmativa. Lembra da função inversa? Tu tem um domínio e uma imagem por uma f. O que faz a inversa? A imagem vira domínio, o domínio vira imagem. Lembra que se tu pegar duas funções, a função e a sua inversa, e desenhá-las no plano cartesiano, elas são equidistantes, ou seja, elas mantêm a mesma distância da reta y igual a x, ou seja, da bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, aqui, por exemplo, está um exemplo de uma exponencial de base maior do que 1, crescente, e um log crescente. Repara que eles são equidistantes, eles mantêm a mesma distância desta reta. E aqui está o exemplo do log e da exponencial decrescente. Repara que eles também, qualquer ponto que tu pegue, vai manter a mesma distância desta reta y igual a x. Tranquilinho? Então, lembra, o domínio vira imagem, a imagem vira domínio. Importantíssimo, se cair função inversa, se o par xy pertence à tua f, então o par yx pertence à inversa. E aí tu não precisa ficar perdendo tempo calculando uma inversa. Por exemplo, eu quero que tu, eu te dou uma função f, eu quero que tu calcule a inversa do ponto 3. Bom, a inversa do ponto 3, eu teria que calcular a inversa da f e ver qual que é a imagem da inversa do ponto 3. Só que, buscar isso aqui, é a mesma coisa que buscar qual o valor que me leva numa imagem 3 pela minha função original. Então eu não preciso calcular a inversa. Eu pego a função original, inverto esse ponto e jogo na minha função original. E aí eu não perco tempo calculando inverso. Sabe onde é que eu faço uma balaquinha dessas aqui? Na resolução da prova da Federal de Santa Catarina. Vê aqui no canal, Federal de Santa Catarina 2019-2. Prova bonita, pessoal. Lembra a função composta? Tu sai de um conjunto A para um B e do B para um C, tu pode ir direto de um A para o C fazendo a GOF. O que é a GOF? É a G da f de x. Pessoal, inversa e composta tem muito tempo que não cai na URGS. Acho que vai continuar sem cair. Eu tenho quase certeza que vai cair. É reta, porque não tem prova da URGS que não caia reta. Com certeza vai cair parábola. Não existe prova da URGS sem parábola. Ou discriminante, ou vértice, ou crescimento, decrescimento, imagem. Agora, composta e inversa, eu acho que não vai cair. Mas lembra, o que é a G da f de x? Tu pega a f de x e vai por dentro da G de x. Por exemplo, eu tenho a G de x sendo x quadrado e eu tenho a f de x sendo x mais 1. Ah, eu quero calcular a G da f de 2. O que eu faço? Calculo a f de 2. f de 2 vai ser 2 mais 1 que é 3. Bom, então eu faço agora a G de 3. Quem que seria a G de 3? 3 ao quadrado que é 9. É só tu botar uma função dentro da outra. Só cuida a ordem. Cuida a ordem. Gof é G da f e não F da g. Pessoal, algumas propriedades que tu tem que lembrar. Domínio. Como que tu acha o domínio? O domínio vão ser os valores que o teu x existe. Então, por exemplo, se tu tiver uma função que é um número dividido por outra função, esta função aqui não pode ser igual a zero. Se tu tiver um quociente de funções, qual que vai ser o domínio da tua função i? Vai ser o domínio do numerador intersecção com o domínio do denominador. Se eu tiver uma função raiz enésima, bom, se o n for ímpar, eu não tenho restrição. Mas se o n for par, se o n for par, então o que está dentro tem que ser maior ou igual a zero. que nesse meu exemplo aqui da k, para n ímpar, perdão, para n ímpar, a g só não pode ser zero. Mas para n par, a g tem que ser maior do que zero. Ah, mas não é maior ou igual? É, mas ela está no denominador, né? Então, qual que seria o domínio da k? O domínio da f intersecção com os valores da g, onde a g é maior do que zero. Então, cuida. Faz tempo que não caia uma questão de domínio. Pode ser que apareça. Eu acho que tem tudo para aparecer esse ano. E cuida com o pega-ratão. A questão vai te dar, por exemplo, raiz quadrada de x mais 1 sobre x menos 3. E vai te dar outra função. É raiz quadrada de x mais 1 sobre raiz quadrada de x menos 3. E ela pode te perguntar, são iguais? Tu vai dizer, ah, mas é barbada, né? Eu sei que a raiz de a sobre a raiz de b é raiz de a sobre a raiz de b. Sim, mas isso vale para números. Aqui eu estou trabalhando com funções. Para eu saber se são iguais ou não, eu tenho que calcular o domínio da f. Qual que seria o domínio da f? x mais 1 dividido por x menos 3 maior ou igual a zero, porque eles estão dentro de uma raiz. E, ao mesmo tempo, x menos 3 não pode dar zero. Qual que seria o domínio da g? x mais 1 tem que ser maior ou igual a zero, porque ele está dentro de uma raiz e no numerador. x menos 3 tem que ser maior do que zero, porque ele está no denominador e dentro de uma raiz. E, também, x menos 3 tem que ser diferente de zero. Calcula esses valores, calcula esses valores e vê se eles são iguais. Olha só esse exemplo aqui que eu te dei aqui embaixo. x quadrado menos 4 dividido por x menos 2. E aí eu te dou uma g de x que é x mais 2. E eu digo, são iguais? A maioria diria são, porque x ao quadrado menos 4 é x mais 2 que multiplica x menos 2. Isso dividido por x menos 2. x menos 2 com x menos 2 corta, isso dá x mais 2. Ah, são iguais. Errou. Por quê? Qual que é o domínio da g, pessoal? O domínio da g é uma reta, então tem domínio real. Qual que é o domínio da f? Bom, a f, o numerador dela não tem restrição, mas o denominador tem. O denominador não pode ser zero. Então são todos os valores reais menos o 2. Os domínios são iguais? Não. Então as funções não são iguais. Cuida, qual que é o gráfico da g? ax mais 2. É a x que sobe duas unidades. Então está aqui no 2 e está aqui no menos 2. Esse é o gráfico da g. Qual que é o gráfico da f? Ah, sei lá, parábola dividida por reta? Não. Também é x mais 2. Tá? Por conta dessa simplificação. Só cuida, só cuida. É o gráfico, é o mesmo gráfico com uma exceção. No ponto x igual a 2, a bolinha aqui no gráfico tem que estar aberta. Por quê? Porque ela não está definida para x igual a 2. Então o gráfico da g é uma reta, o gráfico da f também é uma reta, só que tem uma condição. Ela está aberta para x igual a 2, consequentemente y igual a 4. Ela apresenta uma descontinuidade neste ponto e por isso também que as funções não são iguais. Então cuida que pode aparecer um pega-ratão do tipo na tua prova. Lembra o que é uma função par? A função é par quando f de x é igual a f de menos x. Há alguns exemplos, por exemplo, x quadrado e o cosseno, o cosseno é par e ela é ímpar quando menos f de x é igual a f de menos x ou a f de x é menos a f de menos x. Por exemplo, a função identidade, a função seno é uma função ímpar. E lembra, uma função que não é nem par nem ímpar é dita sem paridade. Bom, o que é uma função injetora? Uma função injetora se para dois valores diferentes de x as imagens são diferentes. Quando que eu vejo como a função é injetora pelo gráfico? Tu traça retas horizontais. Se essas retas horizontais interceptam o gráfico em mais de um ponto, ou seja, em dois, três, quatro e por aí vai, então essa função não é injetora. Essa aqui da esquerda, por exemplo, ela não é injetora. Porque essa primeira reta já tocou em dois pontos. Então não importa. Ah, mas foi só essa. Vamos supor que o resto tudo tocasse em um só. Não importa. Tu achou uma paralela que encosta em pelo menos dois pontos, a função não é injetora. Repara que essa aqui da esquerda, a da direita, que representa uma exponencial, ela é injetora. Ou seja, sempre que eu pegar dois valores diferentes, as imagens vão ser diferentes. Ou, se eu pegar duas imagens iguais, é porque os x têm que ser iguais. Analisando pela contrapositiva. Beleza? Quando que uma função é sobrejetora? Ela é sobrejetora quando, para todo mundo do conjunto de chegada, existe um elemento do conjunto de partida tal que esse carinha tem uma imagem. Ou seja, para todo y do conjunto de chegada, existe um x do conjunto de partida tal que a f de x é igual a y. Ou, a gente costuma dizer, quando que uma função é sobrejetora? quando o domínio, perdão, quando a imagem é igual ao contradomínio. Se tu tiver imagem da f igual ao contradomínio da f, então ela é sobrejetora. Ou, como eu disse matematicamente, tem uma função do conjunto a num conjunto b. Para todo y de b, para toda imagem, existe um x do a, existe alguém aqui do a, tal que a imagem desse carinha aqui do a, é aquele carinha lá do b. Outra coisa que eu poderia dizer, a função é sobrejetora quando todo mundo de b tem um representante a, ou seja, não sobram elementos em b. Todo mundo de b tem alguém do a, tá? Ah, pode ser que esse carinha aqui do b tenha dois carinhas do a que chegam nele? Pode. O que não pode ter é dois carinhas, é um carinha do a tendo duas imagens do b. Aí não é função, né? Esse carinha aqui do a, por exemplo, ele vem para esse ponto, esse ponto x, ele vem para um y1 e esse ponto x também vem para um y2. Isso aqui não é a função. Agora, eu posso ter dois x com o mesmo y, porra, uma função constante, né? Eu tenho infinitos x com o mesmo y, tá? y igual a dois, reta paralela ao eixo x, infinitos x com o mesmo y, e no entanto, isso aqui é a função, é a função constante. Maravilha? E lembra que a função vai ser bijetora quando ela for injetora e sobrejetora. E não esquece, se ela for injetora, aí ela é dita inversível ou invertível. Eu só posso inverter uma função se ela for injetora ou... Eu posso inverter uma função se ela for bijetora. E para ela ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, tá? E aqui não vai confundir, tá? O contradomínio com a imagem. Contradomínio é o conjunto de todos os elementos que podem ou não ser imagem, tá? E imagem são aqueles elementos que o x assume pela função. Tranquilinho? Ou seja, peguei dois conjuntos aqui, tá? Vamos supor que tem alguém aqui que está sobrando. Esse carinha aqui está sobrando, tá? Eu tenho aqui um para um, mas esse carinha aqui sobrou. Quem que é imagem? Imagem são os valores que tem alguém no conjunto A que leva no conjunto B. Então imagem seriam esses caras aqui. E quem que é o contradomínio? Contradomínio é tudo. Contradomínio são os pontos que podem ou não ser imagem. Pessoal, para finalizar, translações caem toda hora na URGS. Se tu somar um valor na tua função no Y, um valor positivo ela sobe. Quer ver? Vou pegar esse exemplo aqui, X quadrado menos 4X e vou somar 6 unidades. Toda função sobe 6 unidades. Então repara que esse ponto 2 menos 4 ele vai ter que parar no ponto 2,2. Está aqui, 2,2. O 2 menos 4 teve que parar no 2. Todo gráfico vai subir 6 unidades. Se eu subtrair 4 unidades, então esse ponto 2 menos 4 vai ter que vir para o 2 menos 8. está lá, 2 menos 8. Então não esquece, somou um valor positivo, o gráfico sobe 6 unidades. Somou, quer dizer, subtrair um valor negativo, somou um valor negativo, eu poderia dizer assim, desce o gráfico em 6 unidades. Se eu somar dentro do argumento um valor positivo, eu vou deslocar para a esquerda. Se eu somar um valor negativo ou subtrair, eu vou andar para a direita. Então mesmo exemplo, mesmo gráfico. O que vai acontecer se eu fizer a f de x mais 2? Eu vou andar ele 2 unidades para a esquerda. Então esse ponto que era o 2 menos 4, o x agora vai andar 2 unidades para a esquerda. Então agora vai ser o ponto 0 menos 4. Está lá, 0 menos 4. Por que eu estou analisando sempre o vértice? Porque é o ponto mais fácil de analisar em uma parábola. E se eu fizesse f de x menos 4? Aí eu vou andar 4 unidades para a direita. Então repara que o 2 menos 4 agora vai ser o 6 menos 4. Por que? Porque do 2 eu vou ter que andar 4 unidades para a direita. Então está lá, 6 com o menos 4. Tranquilinho? Então somou no y, sobe, subtraiu, desce. Somou no x, anda para a esquerda. diminuiu no x, anda para a direita. E se eu multiplicar a minha imagem por um valor maior do que 1? Aí tu alonga a função verticalmente por um fator c. Mesma função. Se eu pegar o dobro dela, eu vou alongar ela verticalmente. Então repara, por um fator 2. Eu vou multiplicar as imagens por 2. Repara que aqui era o ponto 2 menos 4. O menos 4, quando eu multiplicar por 2, ele vem por menos 8. Então vai ser o ponto 2 menos 8. Está aqui. Então toda a minha função ela é alongada. Eu vou falar mais para frente nas funções trigonométricas quando eu falar no pré-prova de trigonometria que esse carinha aqui na função trigonométrica ele muda a amplitude da tua onda. Maravilha? E se for um valor entre 0 e 1? Bom, se é um valor maior do que 1, tu alonga, entre 0 e 1 tu comprime. Se eu fizer 1 meio da f de x, repara que eu vou multiplicar esse 4 por 1 meio. Então eu vou ter o ponto 2 com o menos 2. Está aqui, 2 com o menos 2. O que eu fiz? Eu comprimi verticalmente. Repara que aqui eu alonguei verticalmente e aqui eu comprimi verticalmente a minha função pelo fator c. Ah, mas e se o c for negativo? Calma, já chego lá. Se eu multiplicar dentro do argumento por um valor maior do que 1, eu vou comprimir o gráfico horizontalmente. Então, mesma função. Se eu calcular f de 2x, olha o que vai acontecer. Eu vou comprimir ela, só que agora horizontalmente. Repara que antes era verticalmente. Agora é horizontalmente. Por quê? Porque eu estou multiplicando no x. Se eu multiplico no x, o x que é o eixo horizontal. Maravilha? Então, repara. O ponto 2 menos 4 agora é quem? 1 menos 4. Por quê? Porque eu comprimi pelo fator 2. Então, eu vou dividir. 2 dividido por 2 dá 1. Então, vai ser o ponto 1 com menos 4. Está aqui. Vou pegar aqui o pontinho. Esse pontinho aqui é o pontinho 1. 1 menos 4. Repara que essa raiz era o 4. Se eu comprimo por um fator 2, eu divido. 4 por 2, 2. Então, a raiz que aqui era o 0, 4, agora vai ser o 0, 2. Está aqui. Raiz 0, raiz 2. E se for um número entre 0 e 1, eu vou alongar. Só que eu alongo por um fator 1 sobre c. Ou seja, se eu fizer x sobre 2 nesta função aqui, esse 4 vai ser multiplicado por 1 sobre 2. Perdão, por 1 sobre 1 meio. Ou seja, ele vai ser alongado por um fator 2. então, esse 4 vai vir para o 8. E este vértice que era o 2 menos 4, 2 alongado por um fator 1 sobre c. Mas quem quer o c? O c é 1 meio, porque é quem multiplica o x. Então, 1 sobre c é 1 sobre meio, que dá 2. Então, 2 vezes o 2 ele vai para lá no 4. Está aqui, 4 com menos 4. Esse tipo de translação, tanto esse quanto esse passado que eu mostrei, eu acho difícil a URGS cobrar. O que a URGS mais vai cobrar é mudança vertical, mudança horizontal e mudança com módulo. Esse aqui e esses daqui eu acho bem difícil a URGS te cobrar, porque eles são complicadinhos. Bom, e se o c fosse negativo naquele caso? Bom, se tu vai calcular menos a f de x, o gráfico de menos f de x é simétrico ao gráfico de f de x em relação ao eixo x. Pô, tu tem o gráfico da f, se tu quer calcular menos f, o que é positivo vira negativo, o que é negativo vira positivo. então tu vai inverter esta função aqui em torno do eixo x. Então, esta concavidade vai vir para cá, essa parte positiva vira negativa, essa parte positiva vira negativa. Tá lá. O que é negativo vira positivo, o que é positivo vira negativo. Tu só faz uma reflexão em relação ao eixo x. Bom, e se eu fizer menos x, só que o menos x dentro, agora, bom, aí vai ser simétrico em relação ao eixo y. Olha lá. É como se tu pegasse isso aqui e rebatesse no eixo y. Deixa eu apagar aqui, ó. Deixa eu apagar. E é como se tu rebatesse no eixo y. Tu pega isso aqui e tu vai virar para lá. Em vez de tu pegar essa daqui e virar para cá, como tu virou no eixo x, agora tu vira no eixo y. Então, repara que esse 4, ele vem para cá, ele vem para o menos 4. Esse ponto 2 menos 4 vem para o 2 menos 4. Vem para o menos 2 menos 4. Então, tu vira no eixo y. Essas daqui são tranquilas, pessoal. Pode cair na urgs. Com o módulo, tu faz o módulo de x dentro da f, tu apaga o que está à esquerda e copia o que está à direita. Por exemplo, tu apaga o que está aqui, que está à esquerda, tu apagaria toda essa parte aqui. Apaga tudo. E tu copia o que está à direita. O que está à direita? Essa voltinha e cresce. Então, tá. Então, tu copia essa voltinha e cresce. Então, esse aqui vai ser o gráfico da f do módulo de x. Está lá. Repara que o vértice 2 menos 4 também vai ser o menos 2 menos 4. Ou seja, tu apaga o que está à esquerda. Ah, e se eu quiser abalaquear, se eu pegar, por exemplo, o gráfico do seno de x. Seno de x. Seno de x está aqui, seno de x está aqui. E eu quiser fazer a f do módulo de x sendo o gráfico do seno. Cara, não tem problema. Olha que barbada. Tu apaga o que está à esquerda e tu copia o que está à direita. Então, o módulo, a f do módulo de x, se a função fosse seno de x, que no caso, seno do módulo de x, eu queria o seguinte, isso aqui, isso aqui. Esse aqui seria o gráfico do seno do módulo de x. Ah, e se eu quero o módulo da f? Bom, aí se tu quer o módulo da f, então tu não pode ter imagem negativa, porque lembra que o módulo é sempre um valor positivo. Tu não pode ter imagem negativa, então o que está abaixo do eixo x sobe. Então, essa ondinha vai vir para cá. Então, esse vértice 2 menos 4 vai passar ao seu vértice 2, 4. Está lá, 2, 4. Tranquilinho? Então, a f do módulo de x, tu apaga o que está à esquerda e copia o que está à direita. E o módulo da f de x, todas as imagens negativas passam a ser imagens positivas. Cara, isso aqui tem grande chance de cair na outra prova. Tranquilo, pessoal? Desculpa se eu fui um pouco rápido, tá? Mas funções é uma grande área da matemática, então, se eu fosse fazer um pré-prova específico de funções, falando tudo que eu gostaria de falar, o pré-prova teria no mínimo um dia, porque é muito grande, mas eu acho que deu para ter uma revisada. Não tem o que possa cair que não está neste pré-prova. Tranquilo? Vou deixar o botão para tu te inscrever e o botão da playlist do pré-prova da Urux 2020. Grande beijo no teu coração e uma excelente prova para ti. Não tem o botão da Urux 2020.